Oh, my love My darling Nunca sentiste que havias hecho todo na vida? Havias triunfado em todo o que te propusiste hacer? Alguma vez desejou ser outra pessoa? Elvis, a vida dele The Memphis, imbecil O último Elvis, quarta, 12 de março, às 22 horas No TV Cine 2 HD